Fala galera, então no vídeo de hoje daremos mais uma volta aqui pelo meu viveiro vendo muitas plantas, conversando, dando dicas pra vocês, discutindo bonsai então não saia da sua cadeira, já deixa o like e vem comigo na visão Bem, 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 então a primeira coisa que eu preciso falar para você que está me assistindo é que estamos com a nossa ação entre amigos pra você ganhar um bonsai fodástico um bonsai maravilhoso, que é essa criança aqui isso aqui é um ficus rumpf num vaso animal um dos vasos mais bonitos que eu já vi, do Sérgio Nodera, que eu comprei quando ele fez esse vaso eu falei, Sérgio é meu essa bagaça então, olha que plantinha sensacional toda feitinha já, estruturada e você pode levar essa planta aqui pra sua coleção uma lembrança do tio, quando eu não estiver mais nesse plano e claro, um bonsai animal de uma espécie super exótica, talvez seja um dos únicos aqui no Brasil dessa espécie, então vale muito a pena e pra participar é só entrar no site www.leilãobonsaionline.com.br que está aparecendo aqui embaixo e também o link está na descrição desse vídeo para você participar e levar essa planta incrível, única pra casa e ficar contemplando ela todo dia, pegar um chazinho ali, um cafezinho e falar caraca, não acredito que esse bonsai é meu, é muito legal beleza? bem, mas vamos dar uma caminhada por aqui dando uma olhada em algumas coisas eu ainda estou transplantando alguma coisa aqui no viveiro então é legal que tem estrutura pra gente ver de planta, pra gente discutir tá? então vamos lá vem comigo pra gente dar uma olhada tá um pouquinho de barulho porque eu estou sem microfone professional hoje mas é assim mesmo cada dia é um dia e hoje eu estou com pressa porque tem que trabalhar ainda vamos dar uma olhada aqui no viveiro vem comigo primeira planta que eu quero mostrar pra vocês é essa daqui né? deixa eu ver se eu se eu faço aqui o movimento de câmera aqui pra vocês conseguirem ver a plantinha é uma plantinha com a estrutura bem diferente já tem uma basezinha muito animal tá? aconteceu até um lance engraçado aqui deixa eu virar a câmera pra contar pra vocês então, eu estava transplantando nessa planta ali e precisei sair então eu deixei o vaso dela em cima da mesa que eu trabalho e ela na sombra e falei pro pessoal aqui olha, não mexa aqui na mesa porque eu vou voltar e minhas coisas estão aqui cara, é a mesma coisa que falar assim não, mexe aqui e quebra o vaso meu pai pegou um cooler de cerveja e foi botar na mesa pequena que estava cheia de coisa de trabalho de bonsai o que aconteceu? meu vasinho caiu e um vasinho tambor chinês maneiríssimo e virou isso aqui bem vaso chinês foi pro beleléu interessante que a cerâmica dele é cheia de de uma argila branca misturada eu achei bem interessante eu gosto de argila porque eu tomo chá e as chaleiras são de argila então reparo nessas coisas olha só são cheias de pontinhos brancos bem, mas vamos continuar olhando aqui tem muita coisa pra gente ver já deixou o like aí? deixa o like porque senão aquele seu bonsai mais maneiro vai morrer porque vai pegar aquela doença virótica que não tem jeito não tem cura né é a praga do tio bem, deixa eu botar o vaso aqui pra gente continuar eu escolhi esse vaso aqui dona Odera também pra botar ela não ficou tão ruim né ficou razoável e fiz aqui alguns acertos de nebari ali como vocês estão vendo agora ela ficou com nebari bem cônico essa planta tem um movimento muito interessante de tronco como vocês estão vendo ela vai pra cá vai pra lá aí tem um galinho pra esquerda ali cheio de maritaca aqui um galinho pra direita né e fica ficou bem legal aqui essa base beleza? o movimento dela é interessante de todos os lados aí se você ver ó bem legal deixa eu ver se eu mostro do outro lado bem ali o outro lado da plantinha vamos passar ali ó é isso aí vamos para a próxima olha isso aqui como é que está ficando bonitinho brotando agora olha deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês melhor né uma plantinha pequenininha né trabalhada bem diferente tá ficando uma gracinha essa planta né isso aqui é uma espécie chamada san liu ah vai não entendi então tem que estudar vietnamita bom bem vamos dar mais uma olhada por aqui seguindo aqui pelo vivairo ei vem cá eu também aproveitei pra fazer transplante nas plantinhas bem pequenas né olha isso aqui que maneiro galera deixa eu pegar até com cuidado aqui que está recém transplantado pequenininha pequenininha né isso aqui é um ficus birth dave né muito bacaninha agora tem que dar uma aramadinha ali e tal que ela estava largada há muito tempo deixa eu botar ela de volta aqui aí coloquei esse nere aqui nesse vasinho japonês maneiríssimo deiju olha só a base que eu fiz aqui galera bom só é isso né a gente começa pela base a planta está feia o cara que não entende olha isso aqui e fala pô isso não vale nada vai comprar um gravetinho de supermercado achando que está abafando é sempre assim olha só comparativamente com o tzio aqui que base maneiro esse nerezinho vai ficar show de bola esse salicário com esse vasinho aqui parece até aqueles vasos de filme de terror de fantasma na parede mas eu me amarro esse vaso é muito bacana né deixa eu botar ela aqui direitinho que ela tem uma posição certa aqui beleza aí tem deixa eu mostrar uma outra plantinha ali aí tem essa outra plantinha aqui muito pequenininha também que é um que é um mata pauzinho que eu estou fazendo pequenininha deixa eu pegar ele olha só o tamaninho também tem que baixar um pouquinho esse galinho aqui que subiu tem um galinho de fundo já ali esperto eu também gosto de plantinhas pequenas né sim eu gosto de mexer com tudo planta grande né planta pequena e planta pequena tem um lado bom que é você não gasta dinheiro com substrato economiza e é mais fácil mexer né você não precisa de ajuda para carregar eu tirei uma planta do viveiro esses dias galera suspense eu não mostrei ainda para vocês e precisaram de três pessoas para tirar para carregar a planta imagina é mole não é muito peso beleza vamos dar mais uma olhadinha estão gostando então já deixa o like aí pô olha a doença virótica e se você ainda não está no nosso canal do telegram você está de bobeira está perdendo conteúdo está perdendo promoção o link está aqui embaixo entra lá no canal do telegram para saber de todos os vídeos todas as novidades e fiquem de olho porque em breve teremos uma grande promoção do curso bonsai essentials né quem não assistiu o curso que revolucionou o ensino do bonsai no Brasil está revolucionando então né fiquem ligados beleza então deixa eu mostrar mais essa aqui olha só bem aqui tem aquela outra plantinha que eu coletei não lembro se não sei se vocês lembram dela e ela é uma espécie nova para bonsai que eu sempre falo e olha que interessante ela encheu de florzinha esse ano galera olha que maneiro ainda tem algumas aqui né a maioria já caiu inclusive mas ela dá esse esse parece uma vela né cheia de florzinha pequenininha mas depois fica assim ó encheu tem até que podar esse piteco aqui atrás que está tirando um pouco do sol dela ficando muito bacaninha essa planta acho que né o tronquinho já está engrossando olha vou distanciar para vocês verem ela é uma espécie realmente muito bonita para bonsai como eu sempre falo folhinha pequenininha brilhosa né muito legal tá vamos continuar dando rolé aqui é uma área de plantinha pequena né que eu tenho o tamanho das plantinhas bem parrudinhas nerifolia aquele nerifolia que a gente viu né trocando de solo aqui olha só mas já está todo brotadinho né a gracinha né muito maneirinho né aqui eu fiz uma coisa bem interessante para vocês verem é isso aqui é um outro nerizinho né ele tem uma ele tinha uma base ele tem uma raiz grossa para frente ali como vocês estão vendo e não tinha nada aqui do lado então eu fiz estou fazendo um enxertinho ali para encostir de repente aproveito até o galho também né que está na posição legal mas o objetivo principal era enxertar algo para cobrir esse buraco ali o bonsai é isso a gente está sempre procurando melhorar a planta né e deixa eu virar lá de frente para vocês né está sempre procurando melhorar a plantinha né corrigir os defeitos e incentivando características positivas para a planta e e doando a nossa vida né para dar forma a essas coisas e filosofando um pouco é isso que um bonsaiista faz né ele doa a vida dele para trazer para esse mundo né uma ideia dele de árvore nossa Wagner que profundo é é a verdade né se vocês pegarem os vídeos de quando eu comecei o canal em 2017 já se vão há alguns anos de 2016 na verdade para hoje né vocês vão ver que parte da minha vida já foi os cabelos estão branquinhos né e as plantas estão melhorando e a gente vai e a gente vai envelhecendo né junto bem o que mais que eu mostro para vocês galera já mostrou bastante coisa hein e você já virou membro do canal se não virou ainda também está papando mosca eu vou gravar um vídeo maneiríssimo né para os membros essa semana tá muito maneiro mesmo mostrando toda a evolução de um 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 tudo que eu fiz para conseguir o resultado que eu tenho hoje nele vai ser muito bacana tá é vou gravar esse vídeo especial para os sobrinhos e vou gravar também um vídeo muito legal para para todos os membros né para a gente conversar sobre parte estética como conseguir resultados diferentes né nossa prática de bonsai sair da mesmice né então vai ser um vídeo ótimo também para quem quer fazer um bonsai diferente mais livre então vire membro de qualquer nível para dar aquele suporte para o canal né ajudar o nosso trabalho manter esse trabalho né de verdade são os membros que dão essa força para a gente continuar né porque a verdade é que o youtube assim os ganhos com receita de anúncio são ínfimos né pelo menos no meu canal tá bem aqui eu também mexi para a gente acabar com chave de ouro né deixa eu mostrar essa calheanda aqui para vocês é vamos lá bem na verdade deixa eu mostrar essa pitangueira aqui para vocês ao invés da da calheandra porque essa pitangueira aqui está no vaso do meu grande amigo Koda né que ele é um artista de mão cheia olha só que vaso bacana e ficou muito bem a composição com essa essa pitangueira que eu já mostrei no canal algumas vezes né uma pitangueira bem bacana deixa eu mostrar a estrutura dela para vocês ó muito bacaninha pitangueira para quem gosta de frutífera nativa né uma plantinha show de bola tá ficando bem bacana nebari muito bom né olha lá nebarizinho bem bacana copinha também tá ficando bem bonita tem até que dar uma podadinha já tá cabeluda tirar os arames ali mas tá ficando bem legal eu fico muito feliz de verdade de ver trabalhos como esse aqui do Koda né porque eu sei que no Brasil a gente tem ótimos artistas né a gente tá num país onde infelizmente a arte de verdade não é valorizada a gente enfrenta diversas dificuldades pra ser artista que artista sabe o que eu tô falando e quando eu vejo isso me dá uma grande esperança de a gente começar a ter vasos animais pro bonsai bem artísticos tanto de cimento quanto no material inovador desse quanto a fibra essa é a primeira vez que eu tô testando um vaso de fibra né e o resultado tá sendo muito bom uma planta super saudável né eu tinha um pouco de medo eu confesso porque eu gosto de materiais mais porosos né mas não a planta tá nota 10 no vaso né o Koda tá de parabéns como eu falei e também estou com a camisa aqui ó Santo Bonsai Curitiba do meu grande amigo Daniel de Curitiba agradeço pela camisa é um grande amigo a gente sempre conversa troca várias ideias é um cara muito estudioso também é um cara que eu sempre gosto de conversar e trocar informação de bonsai né muito obrigado Daniel espero tua visita aí em breve de novo aqui no viveiro né quem sabe um dia eu consigo visitar vocês em Curitiba também bem gente então acho que por hoje tá de bom tamanho né já mostrando bastante coisa claro que tem muita coisa aqui pra mostrar mas deixa eu só mostrar como é que tá esse nerifole aqui que vocês gostam né galera que gosta do bonsai japa olha só como é que tá maneiro puro vigor né se consigo distanciar um pouquinho aqui vou mostrar pra vocês a planta está puro vigor toda brotadona aí ó pão cocareta bem então é isso mas o vídeo não acabou ainda não saia daí que eu tenho um recado para você pessoal se você não deixou o like ainda é muito importante que você deixe o like porque ajuda o youtube a entender que o nosso conteúdo é bom que as pessoas estão gostando assistem e ainda vai te ajudar a receber novos vídeos quando eu postar senão o youtube não te notifica às vezes você pode pensar assim ah Wagner você não tá produzindo vídeo não é porque você não apertou o like e você não tá recebendo a notificação do youtube e quero agradecer a você que já é membro do canal que ajuda esse trabalho e se você não é membro ainda quero te convidar a ser membro na área de membros tem vários vídeos exclusivos com muito conteúdo mais profundo mais explicado mais detalhado para todos os níveis e vocês vão assistir os vídeos antes e no nível mais alto ainda no Sobrinho Bonsai Live você tem um grupo do Telegram comigo lá para você tirar todas as suas dúvidas para a gente poder conversar em tempo real caso você queira dar mais força ainda deixa um comentário aqui nesse vídeo também ajuda o youtube a entender que nosso conteúdo é relevante e no mais muito obrigado pelo carinho de todos vocês com o canal Bonsai Online com o nosso trabalho aqui e vejo você na semana que vem com um novo vídeo até lá e tchau tchau